Olá, tudo bem? Meu é Oscar Smith. Não vai passar filme na tela de sucessos, vai passar Show do Milhão, PigPay. Não vai passar filme na tela de sucessos no WebT. Vai passar um programa de perguntas que voltará às telas do SBT, contará com a apresentação de Celso Portioli. Não vai passar filme na tela de sucessos, vai passar Show do Milhão, PigPay. Aqui é o canal Filme e Séries, tem que ser fã? Fã de Filme e Séries. Aqui é o canal pra ter notícias de filmes e séries. Tchau! Oi amor, ouve. Vou chamar meu irmão, o Sen, pra nós assistir um filme na TV. Tá. Vou chamar ele. Irmão! Ei, irmão, ouve. Eu vim te convidar, eu e minha namorada, do programa 1, pra assistir um filme hoje na noite, na TV. Estou te convidando. E chama a sua namorada. Vai junto mesmo com você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser... Filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. Hum. Ai, minha namorada que não gosta. Ai, não gosta de um terror, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é o C, não, é? Hum. Hum. É o C. Quem gosta? De filme de terror. Hum. Mas... Ai, pode até assistir um filme de terror depois. Hum. Então, tá uma cara, né, irmão? Filminho hoje à noite. Você tem beijinho. É isso. Talvez um filme de terror. Foi amor, eu chamei o Sam. Ele chamou a namorada dele. Nós. Vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né, amor? Não? Vai dar... Não? Vai pensar? Então, tá... Eu queria tanto... Beijar hoje... Então, tá? Você vai pensar, então? Tá... Então, pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então, tá até a noite, então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama a sua namorada. Tá? Eu chamo... Vou chamar a minha. Eu chamo a minha namorada. Isso é muito legal. Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme da TV de terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de um terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. E aí, irmão. Opa. Irmão. Cadê o controle da televisão? Tô procurando. Não. Não tô achando. Controlo pela televisão. Não. A televisão muda de canal. Não. 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 Pera aí. Tá atindo o sofá. Tá assistindo. Controlando. Controlando. Controla o tervão. Você não sabe. Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei. Hum. Tem certeza que você não pegou o meu controle? Sim, fui eu. Sabia. Você tinha pegado o controle. Por quê? Por quê? Você me atrapalhou assistir o filme. Na semana passada? Hum. Hum. Só por isso, então. Tá. O que é o filme? Você me deram o controle. O que é o filme? O que é o filme? Ei, minha namorada passa para o cinema, ela mandou te chamar para ver se quer ir junto Vamos, tem uma amiga que quer te apresentar ela Eu toco? Vamos? Ok Vai Então Um filme de terror Por favor Você não grita o cinema mais Não grita mais Uma vez Então tá Claro Viu né Tá marcando Tá marcando Noites Lava o dinheiro da pipoca viu Tem um Tem um Tem um Seu ai, se esqueceu de levar o dinheiro da pipoca, te pagar a pipoca toda, e a menina, Você sabe alguma coisa com ela? Que eu só fico com a menina? Amizade Samizade Peguei o nome dela É É, só pegou um telefone da arte. Verdade. Pelo menos você pegou um telefone, né? Pelo menos dessa vez você não gritou. Mas que esse é o dinheiro pipoca, né? É. Estão bem vendo.